Jogo de casa, você vai fazer você e seu irmão. Se tivermos luz, né? Ah, é verdade. Vamos lá. Deu só um curto lá hoje. Só explodiu, né? Bola na área do Galo, meu Deus! Gol do Flamengo. Gol do Flamengo ou contra? Ah, cara, eu vou te falar um negócio. O goleiro não sai do gol. É, cara. Nossa, os goleiros são treinados. A bola aérea do Atlético é um Deus nos acordos. E o goleiro também não sai do gol, meu, Breno. Essa bola, eu acho que dava pro goleiro sair, não dava, não? Vou até revelar aqui. Mas esse gol foi contra, não foi, não? Não. Foi, não. Foi a bola direto no gol, velho. Não, o cara do Flamengo empurrou ela no meio do caminho, é isso? No meio do caminho? Vamos ver aqui agora. Vai aparecer, você vê. Tinha um cara lá pra colocá-la pra dentro. Passou por todo mundo. Pelo jeito é o Bruno Henrique, né? Não, ninguém pulou, mano. Foi ele mesmo. Cara, ninguém pulou pra tentar pegar na bola. Ah, gente, a defesa do Galo é... Não, é impressionante. É assustador. Vem Alonso, vem Lianco, vem todo mundo. Não, pelo amor de Deus. Mas isso não adianta, não, velho. Isso é treino. Isso não é só zagueiro, não, irmão. Isso não é treinado. Cara, bizarro. Pelo amor de Deus. As primeiras bolas na área já é gol do Flamengo, cara. Ah, é difícil. É, gente, esse ano vai ser difícil. Vai ser complicado. Não tinha impedimento, ó, velho. Conforme você pode ver. Cara, ninguém pula. Olha isso, velho. E o cara do Atlético ainda tenta atirar ali com o pé ainda, chegando atrasado. Quem que foi esse que chegou aí, o Breno? Ah, aqui não dá pra ouvir. Ah, esse tá do outro lado. Esqueci, foi mal. Vamos lá, lançamento. Minha luz acabou aqui em casa. Alguém sabe o resultado do jogo do Galão? Vamos lá, vem ali o Fabrício Bruno. O passe por dentro. Olha a facilidade do Flamengo. Passe, meu Deus, olha o escapa. Bateu na trava e gol do Flamengo. Ah, pelo amor de Deus. O Scarpa, o que o Scarpa arrumou nesse lance? Pra ver, você fica falando do Scarpa. Não é nem questão de que, ah, tem o sistema. O Scarpa fez um negócio aqui agora. Não dá pra entender o que ele quis fazer. Gente, fala um negócio pra vocês. Hoje, vai me desculpar. O torcedor pode ficar puto comigo. Foda-se. Hoje, tá sendo na conta do Milito. O que que a porra do Cadu tá fazendo em campo? Alguém me explica? Por que que não tem três zagueiros em campo? Não é pro Batalha tá ali. Era pra Batalha e Otávio. Paulo Vitor também, que não encosta na bola. Não era pra estar no campo. Era pra estar. O zagueiro podia ser o Rabelo. Com o Fux. Com o Rômulo. Otávio. Batalha. Palácios na direita, que tava jogando bem, não o Cadu. E nós já estamos tomando dois a zero pro Flamengo. Tá checando o impedimento do VAR. Com 24 minutos. Vamos torcer pra ser impedimento. Ah, pro inferno. A gente fica no jogo ainda. E, olha lá, vamos ver. Olha o placar mostrando aí, ó. Não é impedido, não. É, gente. Não tem jeito. Se ficar escalando mal também, e não corrigir essa defesa, vai ser difícil, gente. Tem que corrigir essa defesa, gente. Pô, não é possível, cara. Nós somos do clube atlético mineiro, jogamos com muita raça e amor, E entramos com alegria nas vitórias. Clube atlético mineiro, calo forte e vingador. Au! Calo! Calo, campeão! Jogando de volante. Meu Deus. Costurou todo mundo. Aí, Tom Lucas passou por dois, entrou na área, bateu, olha o gol. Gol. 3 a 0, Flamengo. É isso aí, gente. Agora vamos ver também se a torcida começa a dar uma protestadinha. Pra mim já deu de cantar, vamos começar a protestar um pouquinho. Ô, ô, queremos jogador. Tá na hora. O cara fez um carnaval na área, jogado individual. Ridícula a defesa do Atlético. Passou como quis. Ridícula a defesa do Atlético. Ó, Milito, toma 4 do Palmeiras. Vai tomar 4 hoje. Toma 4 do Vitória. Ou mais. Vai abrir o olho e tomar 4 do Atlético. Ou mais. Uma vergonha o que tá acontecendo na ADNB. Vou colocar os placares aqui de 4 a 0 e 5 a 0. A culpa é do Milito. Tô cantando a pé desde o início do jogo. Coloca a pé. Era difícil fazer o simples. Pô, três. Porra de zagueiro. Ou então o Mariano. Pô, o Bruno Fux. Com o Rabelo, que tava jogando bem. Que no último jogo salvou. Que seria a derrota. Mentira. O Hulk. Correu pra bola. Hulk bateu. Gol. Gol. Chega. Chega. Meu Jesus. E vem o contra-ataque do Flamengo. Pedro. Abriu ali na direita pra Wesley. Pedro. Fez o lançamento. Tá na cara do gol, Bruno Henrique. Olha o quarto. Gol do Flamengo. Tem que ver o impedimento, mas parece que não tava. Tá aí. Hoje vai ser uma goleada histórica. 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 4x1 Flamengo. Esperem por mais. Porque a defesa, que o Milito com um a menos, ele resolveu de novo abrir o time. Falei com o seu. É que ele ia pra cima. Então esperem uma goleada histórica na arena. Histórica. Histórica. 4x1 Flamengo. E vai ser mais, gente. Tá checando o impedimento. Vamos rezar. Venezuela. Venezuela. Perdeu de novo. Vem o Galo. Escapa. 44. Jogou na área. Olha o gol. Gol do Galo. Foi o Hulk? Foi. Gol do Galo. O Hulk. A gente na... Teve a vergonha de diminuir, pelo menos. Você viu, eu nem fiz o placar aqui do negócio. Não, lógico que não tem jeito. Você nem acreditava no negócio desse, não. Bom, foi bola. Vamos lá. Dá pra empatar. Dá, dá sim. E aí, nação, gostou do vídeo? Eu sei que você gostou. Então, está esperando o que? Deixa seu like. Compartilha o vídeo para que mais rubro-negros possam ter acesso aos nossos conteúdos. E é claro, o principal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. É simples. É de graça. É só clicar nesse botão aí embaixo, inscrito e inscrever-se. Fazendo isso, você vai estar ajudando no crescimento do canal desse seu amigo rubro-negro. Beleza? Até o próximo vídeo. Saudações, rubro-negras. E aí, vamos lá.